A prefeitura aí lá, então, vou pensar pra esse ano que vem já. Ah, vocês vão me fazer esse conto. É o Carlos Silveira. Aí, João. É, só presta o arzinho, né? Não, presta não. A internet é vinheta, mas tá boa. A brilhante é o meu, né? É, 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 é.